Era pra ter sido a ficadinha, mas a gente foi ficando Foi gostando, se apegando, não consigo mais parar Se fui fraco eu não sei, me desculpe se errei Tô tentando disfarçar, mas com você que eu quero estar É tão bobo o coração, mexeu com minha cabeça Bagoçou meus pensamentos, só quero compartilhar Amor com você, só quero você Volta a beber, volta a beber Amor com você, só quero você Volta a beber, volta a beber Era pra ter sido a ficadinha, mas a gente foi ficando Foi gostando, se apegando, não consigo mais parar Se fui fraco eu não sei, me desculpe se errei Tô tentando disfarçar, mas com você que eu quero estar É tão bobo o coração, mexeu com minha cabeça Mas com meus pensamentos, só quero compartilhar Amor com você, só quero você Volta a beber, volta a beber Amor com você, só quero você Volta a beber, volta a beber Amor com você, só quero você Volta a beber, volta a beber Amor com você, só quero você Amor com você, só quero você Volta a beber, volta a beber